Na loja, a polícia encontrou sete motos. Todas elas com problemas, como adulteração ou registro de furto ou roubo. Além disso, foram apreendidos uma furadeira eletromagnética e um cilindro de oxigênio. Os dois podem ser usados para arrombar caixas eletrônicos. A empresa de locação de materiais para construção civil ficava no setor Pedro Ludovico e, segundo a polícia, era de fachada. Identificou que naquele local, no momento, não havia os explosivos citados, mas haviam vários equipamentos prováveis utilizados no arrombamento de banco, que são as furadeiras, equipamentos de grande proporção. A loja funcionava há cinco anos e a polícia chegou até o lugar por causa de uma denúncia anônima. O que chamou mais atenção é que, apesar do tempo de funcionamento, ela não era registrada. Não existia também nenhum contrato que provasse alguma negociação legal com clientes. Segundo o dono da empresa, tudo era feito na base da palavra. O proprietário não conseguiu explicar por que ele não tinha registro do local, com quem ele negociava, como essa negociação existia, porque as funcionárias afirmavam que elas achavam estranho o fato de vários serviços serem feitos através de troca de equipamentos e, principalmente, de motos e carros, mas que elas ficavam com a parte, simplesmente, de atendimento. Elmar Magalhães dos Santos, de 52 anos, é o dono da empresa. Ele foi preso junto com Rômulo Ferreira Barbosa, de 41 anos, que fingia ser policial civil. E, segundo a polícia, já tem três passagens por estelionato e duas por furto. O estelionatário, em si, já é aquela pessoa que tem, assim, uma boa aparência e sempre tenta passar como uma pessoa de credibilidade. Então, inicialmente, eu acho que ele tentou utilizar dessa estratégia e, no local mesmo, para os funcionários, ele passava como policial para quê? Para dar credibilidade, porque, infelizmente, hoje as pessoas querem trabalhar e, muitas vezes, a pessoa também não vai atrás para saber o local, efetivamente, se ela está trabalhando.